Essa cena para muitos parece comum. Uma mãe amamentando a filha, mas para a Thais, há três meses, isso não era possível. Logo depois que deu à luz a Laura, a jornalista teve duas mastite, e isso em um intervalo de um mês para o outro. Os primeiros sinais foram dor no corpo e febre alta, mas nesse processo, a Thais teve uma rede de apoio de uma mastologista, que ajudou ela neste grande desafio. Se não fosse ela, eu acho que eu teria passado por mais dificuldades ainda. Primeiramente, ela me ajudou na pega, ela foi ajustando a pega, ela via como que era que eu colocava a Laura no peito, e ela fez também sessões de laser. O laser me ajudou para melhorar a fissura do meu peito. O leite materno é o alimento ideal para a criança, pois é totalmente adaptado às necessidades do bebê nos primeiros anos de vida. Não existe outro leite ou alimento igual, nem parecido. E apesar da importância do leite materno, a amamentação nem sempre será tranquila. Algumas mulheres e crianças podem encontrar desafios. Segundo essa mastologista, para as mães de primeira viagem, é um mundo novo com vários desafios. Algumas mães sofrem um pouquinho mais quando o leite desce, que a gente fala de apojadura, que ela sente a sua mama diferente, a mama cresce. Eu tive várias pacientes que me ligaram, doutora, a minha mama mudou de cor, meu mamilo está escuro. Então, assim, são algumas coisas que mexem até com a estética feminina inicialmente. Tudo volta depois, a gente organiza, tudo tem solução. Outra mãe que também enfrentou dificuldades para amamentar foi a Mariana. A empresária é mãe do Arthur, que hoje está com 10 meses. Mas assim que o filho nasceu, ela descobriu que ele tinha a língua presa. Mas ela encontrou apoio em uma fonoaudióloga que ajudou nesse processo de amamentação. E busquei fazer a cirurgiazinha. Existem dois profissionais, né, que oferecem um método, às vezes, aparentemente não invasivo e um pouco invasivo. E naquela meia loucura, eu fui pelo mais rápido, mais prático, acessível pelo plano de saúde. E tudo deu certo. A partir dali, no 12º dia de vida do Arthur, eu já fiz o laser, já cicatrizou todos os ferimentos no seio. E eu entrei na parte prazerosa da amamentação. E eu estou até hoje nela. Segundo a Organização Mundial da Saúde, o aleitamento materno reduz em 13% a mortalidade até os 5 anos. Além disso, protege contra a obesidade infantil. A cada mês de amamentação materna, está associado à redução de 4% no risco de desenvolvimento de excesso de peso. Fora que protege de várias outras doenças. Você amamentar a sua criança, você está prevenindo muita coisa. Alergia, até diabetes, obesidade na fase adulta, pressão alta, hipertensão, vários tipos de alergias alimentares. Fora que no seu leite materno, você favorece e fornece para o seu filho anticorpos que vão protegê-lo durante toda a sua vida. Segundo a mastologista, o que poucas mulheres sabem é que existe uma rede de apoio materno. Ou seja, é uma estrutura composta por profissionais e instituições que ajudam nesse processo. Acolhendo a gestante durante o pré-natal e também após o nascimento do bebê. Esclarecendo dúvidas sobre o aleitamento materno. Melhorou muito do que foi um dia, mas ainda está em desenvolvimento. E a rede de apoio, tanto hospitalar quanto familiar, é de extrema importância. Porque vai ser uma fase. Não vou falar de fragilidade, porque eu acredito que a gente se sente muito forte. Mas a gente precisa desse apoio. Apesar de todas as dificuldades no início da amamentação, hoje a Thaís sabe o quanto é importante essa conexão entre ela e a filha Laura. E principalmente quanto a amamentação é um ato de amor. Conexão inexplicável, sem dúvidas. É algo muito importante. Eu sei que a amamentação exclusiva que ela está tendo é muito importante também para o desenvolvimento dela. Então foi por isso que eu insisti ali, eu tentei mesmo, lutei para conseguir dar o melhor para ela. E agora está sendo bom.